E aí, tudo bom? Cansado de vir a vida assim? Tá começando a querer ver ela assim ou assim? Bom, vou gravar uma aula ao vivo onde eu vou te ensinar como que você faz pra prosperar e começar a ver a vida de uma nova maneira, ao invés de ficar só se vendo assim, ok? Eu te espero lá, clica aqui em Saba Mais e eu te vejo nessa aula ao vivo.